Vou apresentar para vocês a vincadeira automática e esses suprimentos. Você consegue ajustar vários vincos ao mesmo tempo, porque essas peças de vincos são móveis, elas se deslocam para a direita e para a esquerda. Nós temos essas peças verdes que são os tracionadores, também se deslocam conforme a configuração de sua página. E nós temos aqui essa última peça que é a serrilhadeira. A máquina só dispõe de um botão, ela é muito simples o uso. Você regula a velocidade de giro, que vai da velocidade máxima, que é 100, até a mínima, que é 0, parada. Aqui nós vamos deixar na velocidade 50. Só para que vocês tenham ideia, nós vamos fazer uma micro serrilha e um vincos ao mesmo tempo. Só para vocês terem ideia, já foi feito uma serrilha e um vinco na folha. Muito simples e rápido. Obrigado. Obrigado. Obrigado.